Saiu muito, mano, muito. Só dá uma olhada aqui, ó. Aqui é de um dia anterior, e essas aqui são todas de ontem. Ah, na verdade, olha só. O Fábio, eu acho que foram quase 300 moedas. 300 moedas? 300 moedas. Nesse pacotinho aqui, 70 estavam no mesmo local. 70 moedas juntas? Saiu do outro aqui. Olha aí. Nossa, legal, hein? Pessoal, hoje é uma aventura incrível. Eu que moro na cidade grande, sempre achei que botijas e tesouros estavam escondidos no campo, embaixo de fazendas, ruínas, igrejas, mas nunca numa praça numa cidade grande. Sempre imaginei, pô, será que uma cidade grande, uma metrópole, tem botija, tem tesouros enterrados em praças, praças públicas? Pois é, pessoal. Eu achei que não. Até o dia de hoje. Vocês não vão acreditar. Uma verdadeira praça das botijas. Centenas de moedas enterradas. Gostou do assunto? Então me acompanhem. Me convidaram pra ir lá explorar esse local. E é isso que vocês vão ver hoje. Me sigam na aventura. Vamos junto lá. Então, pessoal, marquei com a Carol aqui no ponto em ponto. A gente vai sair daqui, vamos pegar o carro e vamos nessa praça. Ainda lá achou as botijas, né? Mas não vamos mostrar a praça, claro, porque... Pra evitar um pouco de privacidade, né? Evitar tumulto, correria, né? Em busca do ouro. Mas... Vamos começar aqui. Então a Carol é moradora do local aqui? Não, desculpa, pessoal. A Carol aqui é colega do Tenturista, do Clube de Tenturistas Curitiba. Vocês já conhecem, né? E foi uma chave especial, né, Carol? Ah, demais, meu Deus. Foi uma coincidência que você estava retetando? Você pesquisou o local? É, atravessamos o trilho do trem e do outro lado a gente começou a encontrar muitas moedas. Demais, demais. Muitas moedas de reis. Então, próximas, assim, vou dizer em 4, 5 metros quadrados, mais ou menos. Próximas, meu Deus. Praticamente uma posição de botija, que não estivessem juntas, né? Isso, com certeza. Ou então, se não for botija, né? Que era algum estabelecimento onde as pessoas se reuniam muito, né? Com muitas pessoas antigamente. Um comércio, um armazém. Pode ser. Uma troca de moedas. De tanta moedas, assim. De tanta moedas. Então, total, quantas moedas vocês acharam, Carol? Olha, ao todo, acho que em dois dias, contando as minhas e as do Fábio, acho que foram quase 300 moedas. 300 moedas? Quase 300 moedas. Em dois dias? Em dois dias. Não, pessoal, que barbaridade, hein? Vou deixar o link aqui embaixo, do canal da Carol. É uma acompanhada, uma conferida lá, pessoal. Vamos ver se eram botijas mesmo, ou despejo de moedas, ou um comércio. A Carol falou pra mim que eu tenho uma expectativa, que era um armazém antigo. Então, alguma coisa a gente vai descobrir, né, Carol? Uma coisa interessante, pessoal, é que quando a gente acha essas botijas, esses achados, em grande número, a gente descobri a história, né? O que era local, por que essas moedas estavam aí. É isso também que faz parte do detectorismo, né, Carol? E vamos ver se a gente descobre também o mistério do local. Pessoal, vamos lá. Nós vamos pegar o carro e vamos lá. Caça da Praça das Botijas. Detectorismo urbano aí, incrível. Vamos lá, pessoal. Bora lá. Aproveitando aí. Se você não for inscrito, se inscreva já. Clique no sininho pra não perder a minha aventura. E deixa o like se gostar desse vídeo, né? Sim. Vamos lá, Carol. Vamos pegar o carro e vamos lá agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal. Hoje nós vamos usar, então, o Vankish 540, né? Um leitor muito top aí pra iniciante. E com essa bobininha pequena aqui, que é a bobina de 8 polegadas, né? Você vem junto com aquele pacote ou pró, mas você pode comprar separado também. Muito boa pra locais assim, pra pesquisa de pepitas ou locais sujos, né? Como praças, né? E a faca de cavar, né? Aqui a gente não vai usar. Vamos usar a faca de cavar. Que é um local que é onde a grama é rala, né? Então é mais... A faca de cavar é a melhor opção. É mais rápida. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro moedinha aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha só. Cinco centavos. Olha que legal. Cinco centavos, pessoal. Primeira moedinha. Cinco centavos do Brasil. Deixa eu ver se dá pra ver a data aqui. 1980. Ah, 1980. Legal, legal. Vamos lá. Vamos pra próxima. Olha só. 29,30. Olha, que show de bola. É uma medalha? É uma medalha. É uma medalha moeda, porque ela não tem o... Aham. Vai ter escrito inauguração, campo de futebol da Associação Prosdóximo. 3 do 2 de 1980. Olha, que legal, cara. Primeiro lugar. Que bonita. Bonita. Parabéns, Carol. Olha aí, pessoal. Olha só. Show de bola, show de bola, Carol. Parabéns. Top, top. Eu sou que deu ID 30. Pensei que ia ser uma medalha. Uma pratona, né? Vem junto? Legal, Carol. Parabéns. Olha só, pessoal, o tamanho dessa árvore, ó. Olha só. Nossa senhora, né? Isso é uma indicação que o lugar é muito antigo mesmo. 30, 30, 31, pessoal. Vamos ver o que é aqui. Saiu algum lugar aqui. Aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Aqui, pessoal, olha só. Aqui, pessoal, olha. O que é isso aqui? Olha que legal. Olha só. Que legal, pessoal. Olha a verdinha. É um botão, acho. Botão? Acho que é um botão. Botãozinho? Acho que é um botãozinho. Tem um buraquinho no meio também. Ah, é um botãozinho. E é antigo, hein? Nossa, Rodrigo. Acho que é um botãozinho, sim. Nossa, que legal. Aqueles europeus, sabe? Aham. Porra, olha só. Nossa, que legal. Certeza que é um botãozinho. Olha só, que legal, legal. Olha, pessoal, olha aí. Bacana, né, Carol? Tem sentido, né? Ah, que legal. Esse aqui é para colocar no quadro. Certeza. Vamos ver se descobre ele. Ele só está sem velhinho atrás. Até está mexendo os treinos. Aham. Nossa, que legal, Carol. Que legal. Pulou. Na hora que foi tirar, já pulou para fora. Olha aqui, ó. Olha aqui. Que bonita. Olha aqui, pessoal. Que legal. Olha aqui. Azulivre. Olha só. Que coisa linda, pessoal. Que coisa linda. Vamos dar uma limpada rapidinho. Vamos ver se a gente descobre mais sobre ela. Mas já está saindo uma... Acho que é uma esfinge aqui, ó. Uma... Dá para ver um... Acho que é um rosto. Nossa, pessoal. Legal, hein? Legal. Lá em casa a gente vai limpar com óleo. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Acompanha lá. Legal, pessoal. Muito legal. Achar umas moedas grandonas assim quando pula. É muita emoção. Muito... Muito lixo, né, pessoal? Muito ferro. Então tem que ficar discriminando. Voltando para o ferro. Que deu um sinal alto aqui no meio do ferro. 20, 25. Vamos ver o que que é. O que que é? Ah, detetor de metal. O quê? Detecta metais. Metais, moedinhas, coisas antigas embaixo da terra. Enterrado. O que que serve? Ah, é uma coleção, Luiz. Pode achar moeda, chanel, achar coisas perdidas. Ah, achar de vez quando acha. Boa sorte. Obrigado. Eu vou fazer uma coisa com água. Ah. Ali, pessoal. Mais uma. Mais uma pequenininha aqui. Ali. Mais uma de cinco centavos. Uma cidade grande aí. A gente nunca tem ideia em alguma praça, né, algum parque urbano possa ter botija, pode ter despejo de moedas, tesouros. Mas é possível, né? O grande metrópole aí foi, foi, todas são antigas. Não cresceram em cima de lugares de colonização, né? Vou marcar bem aonde o pinpoint aponta, pessoal. Ó. Aí você vem por trás aqui. Com a faca de cavar. E tenta acertar na mosca. Vamos ver se é isso aqui, ó. Não? Não sai ainda. Mais fundo. E, ó. Essa senhora. Show de bola aí, ó. 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 Legal. Tá meio... Vamos passar uma aguinha. Vamos ver se a gente descobre aqui, né? A data dela. É, 300 reais, né? O ano vai estar bem baixo. Acho que é 38. 38. Bem baixo, tá. Esse preço já vai dar pra ver. Legal, 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 pessoal. Bacana. Professora Carol. Aê, valeu. Valeu, outro cara. Mais uma aí. Saiu do... Do outro buraquinho. Olha aí. Nossa, legal, hein? Olha aí. Bacana, hein, pessoal. Bacana. Mas não, eu vou mostrar pra vocês aí. Legal. Mais uma aqui. Mais uma na mão, hein. Vamos ver qual que é depois. Essa aqui saiu... Pessoal, saiu direto na... Na faca de cavar, ó. Ah, tô ficando bom, hein? Aí direto na faca de cavar. Não precisa ir da pá. Olha só. Ah. Isso aqui é a pantaria de sniper. Ah, Carol. É isso aí, pessoal. Olha que legal. Olha que bacana. A gente vai lavar e mostrar pra vocês aqui, mas... Outra moeda top aí. Valeu, mãe, Carol. Valeu, hein? Top. Muito top. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, eu não vou mostrar os achados das botigas da Carol, né? Se quiser ir assistindo ao vídeo dela, vou deixar o link no canal. Foi de ontem. Mas foi muito top. E de hoje... Ela vai mostrar aí. Mas olha aqui, a professora Carol aqui. Um monte de lixo. Não vou entrar em detalhe, né, Carol? A Carol já separou. Tem um sacão de lixo separado lá. Nós vamos jogar fora. Mas o que é bacana é isso aqui. Ó. São moedas... Eu vou limpar depois. Vou colocar aqui no vídeo. Não perca, né? Fica até o final. São moedas de réis. Moedas de cruzeiro. É. E tem uma aqui que é muito diferente. Muito verdinha. Acho que é um botão, tem uma gravura. Uma coisa muito exótica aqui. Vamos tentar ampliar no microscópio. Vamos tentar identificar. Uma moedinha verde aqui. Muito top. Muito legal, hein? Olha, pessoal. Pra quem? Então, pessoal, a Carol trouxe aí os achados, né? Desses dois dias aí de escavação, né, Carol? Isso. Foram dois dias. Pode comentar com a gente rapidinho, então? Então, Rodrigo, no primeiro dia a gente tirou algumas moedas de aço, algumas dos anos 70, né? Uma moeda de Israel também saiu aleatória. E depois saíram moedas de réis. Eu cheguei a tirar 18 moedas de réis. Outra tá dentro do carro que eu perdi. 18 moedas de réis. Nossa senhora. É coisinha que a gente acha normalmente, né? Aí decidimos voltar no outro dia, ontem, basicamente, né? E saiu muito, mano. Muito. Só dá uma olhada aqui, ó. Aqui é de um dia anterior e essas aqui são todas de ontem. Marmaridade. Olha só. Olha só, pessoal. É. Desse pacotinho aqui, 70 estavam no mesmo local. 70 moedas juntas. 70 moedas juntas espalhadas assim na superfície, né? Numa área próxima. Isso. Assim, uns... Um metro quadrado, mais ou menos. Isso é uma característica de botija, né, Carol? É. É. Basicamente, a gente... Erraram um pouco de uma barra, alguma coisa que o tempo pode ter destruído. E aí, mas elas acabam se espalhando um pouco. Todas elas, é, com características de ter sido queimada, porque elas estão todas bem escuras. Estão queimadas? É. E a terra estava bem escura, com muitos pregos junto, muitos pregos queimados, né? Como se fosse uma caixa, alguma coisa assim. Como se fosse isso. Olha só, as moedas que acontecem. A botija, da praça das botijas, hein? Aí, um pouquinho mais ao lado, começou a sair só isso daqui de moeda de réis. 51 moedas de réis. Nossa Senhora. Uma próxima da outra. Muito próxima, assim, é. E são todos os ID's baixos, né? ID 11, 12, 13, 14, 15. E essa daqui? ID's baixos? Isso. E essa aqui é a mais antiga. Olha só, pessoal. 1.889. 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 só 3 horas né Carol, a Carol já tá 3 dias aqui, achou muita coisa, centenas, só ontem eu fiquei quase 10 horas aqui, dezenas centenas de moedas pessoal, muito top essas, e algumas tudo junto né Carol, sim, pelo menos duas vezes assim com indício que era boticha, porque cavou, cavou dezenas de moedas junto pessoal, olha só que legal, vamos estudar o lugar né Carol, vamos descobrir aí, resgatar a história, muito top Carol, obrigado por ter convidado, e pessoal, lembrando, gostou desse vídeo, gostou das moedas da aventura, clica aqui no sininho, pra acompanhar, deixa o like, e se não for inscrito, se inscreva no canal, já, convido você com o pé e todas as aventuras do Detecturismo aí, o melhor hobby do mundo, valeu Carol, valeu, valeu Rodrigo, tchau tchau, show de bola